e Café com a Presidenta. Olá amigos eu sou Luciano Seixas e estou aqui pra mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia Presidenta, tudo bem? Tudo bem Luciano e um bom dia pra você ouvinte que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, na semana passada a senhora anunciou uma etapa muito importante do Minha Casa Minha Vida que vai atender os pequenos municípios brasileiros. Explica pra gente como isso vai funcionar. Olha Luciano, Minha Casa Minha Vida é um programa importantíssimo do governo federal porque esse programa ele investe na qualidade de vida das famílias. Nessa nova etapa nós vamos construir cento e sete mil casas nas cidades pequenas do país com até cinquenta mil habitantes, Luciano. As casas elas vão ser construídas em mais de dois mil e quinhentos municípios principalmente do norte e do nordeste onde vivem as famílias mais pobres que precisam de mais apoio do governo. A opção por essas regiões mais pobres é um compromisso do meu governo, Luciano, porque desenvolvimento econômico tem que vir acompanhado de justiça social. A construção dessas cento e sete mil casas faz parte de um programa bem maior, não é, presidenta? Faz parte do Minha Casa Minha Vida na fase dois que vai construir dois milhões e quatrocentas mil moradias até dois mil e quatorze. Preste atenção, Luciano, nós acabamos de aumentar a meta que era de dois milhões de residências porque queremos dar ainda mais oportunidades para que mais famílias possam ter sua casa própria. Só de janeiro do ano passado, para você ter uma ideia, Luciano, até agora, nós já contratamos a construção de seiscentas e quatorze mil casas. Presidenta, no caso desses pequenos municípios, quanto o governo federal vai investir na construção das casas? Nós vamos investir dois bilhões e oitocentos milhões de reais. Para cada casa, o governo federal vai entrar com vinte e cinco mil reais como subsídio para a família que vai ter acesso a essa casa. E além disso, Luciano, a família não terá de pagar mais nada. Se a casa custar mais do que os vinte e cinco mil, o que for investido pela prefeitura poderá ser cobrado. Mas, veja bem, a prestação não pode passar de cinco por cento da renda familiar. Se uma pessoa ganha mil reais, por exemplo, ela vai ter de pagar até cinquenta reais. A gente sabe, né, Luciano, que as famílias que ganham até mil e seiscentos reais por mês só conseguem ter sua casa própria se o governo ajudar. Por isso, quem estiver interessado em participar do programa, deve fazer o quê? Deve procurar a prefeitura da cidade que fará a seleção dos beneficiados. Vai escrever e vai selecionar. A prefeitura também terá de conseguir o terreno e investir no abastecimento d'água, na coleta de esgoto e nas ligações de energia elétrica. E como será a seleção dos beneficiados, presidenta? Olha, Luciano, é bom você ter perguntado isso, porque é uma pergunta que todo mundo quer saber como é que é. Atendido o critério de renda de até mil e seiscentos reais, a prioridade será para as mães que são chefes de família ou pai, quando for o caso, que ele tiver a guarda dos filhos. Também, nós vamos dar preferência aos moradores de área de risco, pessoas que moram em beira de córregos, em áreas que pode ter desmoronamento e também, Luciano, as pessoas com deficiência. A casa não deve ser vista como patrimônio de uma pessoa, mas sim como patrimônio de uma família. É lá que as pessoas se sentem abrigadas, protegidas e acolhidas. A primeira fase do Minha Casa Minha Vida já tinha começado a construir casas em pequenos municípios, não é mesmo, presidenta? É verdade, Luciano, desde o governo do presidente Lula, que nós temos esta parte do programa. No Minha Casa Minha Vida, fase 1, nós já havíamos contratado 63 mil casas em municípios menores de 50 mil habitantes. Uma dessas casas, Luciano, foi para Maria Osmilda, de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul. A Maria já morou em um barraco de lona por muitos anos, Luciano. E depois se mudou para um cômodo nos fundos da casa do pai, onde vivia com o marido e duas filhas. Sabe, Luciano, lá não tinha nem banheiro. Eles tomavam banho na vizinha ou com a água de um tambor. No mês passado, a vida da Maria Osmilda mudou completamente, porque ela recebeu sua casa do Minha Casa Minha Vida. Agora, o casal tem seu quarto e as filhas têm outro quarto, além da cozinha e de um banheiro, Luciano, com a água encanada, bem diferente do barraco em que eles viviam. Presidenta, a construção de casas em pequenos municípios também é um grande impulso para a economia local, não é mesmo? Veja só, Luciano, a construção dessas casas aquece e dinamiza a economia de cada um desses pequenos municípios. Em muitos casos, as próprias pessoas que vão receber as casas trabalham na obra, seja em regime de multirão ou como empregadas das construtoras. Assim, os 2 bilhões e 800 milhões de reais que vamos investir na realização do sonho da casa própria, vão também desenvolver a economia local, vão fazer o comércio se movimentar, as lojinhas vão vender mais, vão ser gerados, Luciano, mais empregos. E aí, a vida de todo mundo melhora, porque a renda de todo mundo melhora. Presidenta, infelizmente, o nosso tempo hoje chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Obrigado a você e uma boa semana. Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta.